E nesta segunda-feira a Justiça do Amazonas concluiu a realização da audiência de instrução contra três pessoas que são réus acusados de matar uma criança de 9 anos de idade dia 30 de março deste ano na Zona Leste da capital amazonense De acordo com as informações, a criança apresentava vários hematomas no momento em que deu entrada no pronto-socorro Joãozinho na Zona Leste da capital Desde a morte dessa criança que possuía aspecto autista de 9 anos de idade a polícia investigava os envolvidos na morte da criança que tinha várias marcas de violência pelo corpo e um quadro de hemorragia, anemia, lesões no fígado e também no baço Ele foi reanimado no momento em que chegou no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu O corpo do menino foi velado em uma igreja no bairro São José e os pais dele eram separados, mas estavam morando com a mãe A avó paterna disse que recebeu uma ligação da mãe do menino avisando que o garoto teria passado mal depois do jantar e na noite anterior teria caído ali no chão Porém, a mãe da criança prestou o depoimento depois que a avó denunciou o caso Sobre as marcas de violência no corpo do menino, ela afirmou que ele mesmo se batia por possuir um alto grau de autismo e que teria caído no banheiro No depoimento dela, ela disse que passava o dia trabalhando e que quem cuidava do garoto era o padrasto Ele também foi ouvido e contou a mesma história A polícia conseguiu identificar as três pessoas que não tiveram os nomes divulgados em meio à audiência de instrução Com a finalização da audiência para essa instrução da forma penal, o magistrado abriu o prazo de cinco dias para que as defesas apresentem as alegações finais por memoriais O mesmo prazo foi dado ao Ministério Público do Estado do Amazonas Depois disso, o processo fica concluso para decisão Quando o magistrado vai decidir se os acusados vão ou não a julgamento pelo júri popular